A MFC, oficina de letras e rimas, vou chamar pra vocês MCJL da Quebrada, o moleque é bravo. Vem que vem, parceiro. Vem que vai, e se paga pra ver, cai lá de dentro. Então, o filme é de terror, quando tem rebelião. Eu que quase morri, mas tive livramento. Mas suas orações me atendeu, é ele que tá me protegendo. Quando ela cantar, Ló Liberdade. Vem que Deus rejeira e nunca mais eu vou voltar pro Massacre. Ló Liberdade, canta Ló Liberdade. Ló Liberdade, canta Ló Liberdade. Abre essas guardias que eu quero passar. Ló Liberdade, chega e canta Língua. Vai chegar a nossa vez, vamos sair saindo. Aí, tá ligado? Mais uma vez eu vou te mandar, fala logo, MCJL da Quebrada que tá aqui na voz, tá ligado? Aí, MCJL da Quebrada, o moleque é bravo. Seria que vai vir mais um. Moleque é bom. Aí, eu te chamei, eu quero ver você me apresentando, mano. Tá ligado? Bota o bagulho doido. Posso cantar minha música então? Tá escrito aqui, ó, favela, tá ligado? Já tá mostrando na cara que eu sou de favela. Só que eu te vou mandar um papo, tá ligado? Fica aí, ó, ciente que o barato é louco. Essa história que eu vou mandar é verídica, ocorrendo em várias comunidades onde existem os irmãos da vida louca, tá ligado? Só que na favela é desequilibrado. Entendeu? Eu vou te falar por quê. O limarão é a favela, quase nunca é diferente. Dia e noite, noite e dia. Madrugada, chope é quente. Esse é o guerreiro treinado, não se abalam com qualquer. Não há tudo, safadeza, malandro, tu mete o pé. A gente é do pelo centro, eu não tô de fora então. Se o crime é uma doença, eu conheço a infecção. Essa vida é muito louca, nela estamos de passagem. Pois eu não vim pra ser mentir, essa é a realidade. Mente e crime não é foda, várias fitas podem crer. Acendo um verde bolado e vou mandando proceder. Aí DJ, agora você pode acertar, vem comigo, vem. Mas é assim, lutam todo dia em busca de uma saída Pra poder viver e faz a luz brilhar na vida Pois vivemos um crime, não há vida pra ninguém Por isso sigo em frente e pretendo ir mais além Nesse fim de mundo um e não se sente só Sem oportunidade tu sabe o que é melhor Desequilibrado da favela assim que é Viver pouco como rei ou me tanto como ser MFC, oficina de letras e rimas Não ébs mesmo Mas não é Taiwan Sem não aqueça Ou confio Não é horrível Obrigado.